Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei nada É só trabalho, volto pra cá Não tem você Canta! E o seu cheiro, o travesseiro Quando o espalho da nossa cama Não tem você Não tem você Não sei de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra cá Não tem você Baby, falta você E o seu cheiro, o travesseiro Quando o espalho da nossa cama Não tem você Baby, falta você